Vamos lá, em Mundo das Artes, pais de alunos portadores de deficiência pedem ajuda para que os filhos retomem a rotina de estudos. É que a única escola da cidade que atende esses estudantes está funcionando parcialmente por causa de uma reforma que começou no ano passado. Só que essa reforma foi interrompida. Enquanto isso, as famílias enfrentam a angústia da espera. É denúncia, reportagem completa na tela. Buraco no chão, piso descolando e rachaduras na parede. O vídeo foi gravado em outubro do ano passado pela mãe de uma aluna e mostra a situação de uma das salas de aula. Quatro meses depois, o local está interditado. As obras que deveriam terminar nesse início de ano não têm previsão de serem concluídas. O Centro Educacional Armando Vidigal tem 107 alunos portadores de deficiência. Antes mesmo da pandemia, 13 eram atendidos de forma domiciliar e 94 estudavam presencialmente. Com a chegada da Covid-19, o local foi temporariamente fechado. As aulas presenciais voltaram em agosto do ano passado. Mas, por conta de uma reforma, os pais tiveram uma surpresa. Apenas 36 alunos puderam voltar a frequentar a escola. Das 11 salas, cinco continuam em obras. Nas outras, por causa do distanciamento social, a capacidade foi reduzida. Mesmo assim, segundo os pais, os problemas continuam. Não tem estrutura a escola para receber as crianças. Não tem. Porque as salas todas quebradas, os móveis enferrujados. A filha de Carmen apresenta convulsões, dificuldade de fala e de movimento. Para ela, a aula online está sendo muito difícil. Nossos filhos, eles têm uma deficiência mental grave. É muito difícil você pegar uma pessoa que tem uma lesão cerebral, que é no caso da minha filha, que é no epocampo, na caixa de memória, você conseguir que uma tela de celular ou uma tela de computador vai chamar atenção. Não adianta. A Prefeitura de Embudasarte chegou a distribuir um termo de responsabilidade para que os pais se comprometessem a manter as atividades online dos alunos. A gente não tem capacitação nenhuma para trabalhar com eles em casa. A gente também não tem tempo para isso, né? Parentes dos estudantes têm se reunido na escola para discutir a situação. E foi num desses encontros que Renan, de 11 anos, tropeçou no piso irregular e caiu. Assim que eu virei, ele já estava no chão, bateu o rosto, fez até um calinho aqui no olho, o pescoço ficou bem machucado. O secretário de Educação do município afirmou que a obra foi paralisada por divergências de valores e que até o momento não há previsão para a retomada. Enquanto isso, a Prefeitura busca um novo local para atender os estudantes. Porém, como se trata de um espaço que ele tem que ter no mínimo 10 salas de aula com acessibilidade, essa dificuldade ainda de encontrar no município, já recentemente tivemos as tratativas com um imóvel que está semi-acabado, com a possibilidade de manter o atendimento das crianças, com apostila e acompanhamento dos professores e da equipe de profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, para um atendimento durante a execução da obra lá no Armando Vidigal. Fiquei muito angustiada em ver a situação da escola. Eu vim para ele retornar. Quando eu vi a condição da escola, eu voltei muito, muito deprimida, angustiada mesmo.